Eu costumo dizer que começar um negócio próprio é um desafio enorme. A preocupação com o ramo certo, o investimento inicial, as questões do tempo de retorno, tudo isso gera diversas dúvidas de onde investir o nosso dinheiro. Mas eu quero que você saiba que não estará sozinho para começar o seu próprio negócio com segurança em um mercado rentável que conta com o suporte de uma equipe especializada. Eu estou falando da Escola Ana Hickman, uma rede de franquias de ensino profissionalizante nas áreas da beleza e tecnologia. O nosso modelo de negócio conta com um excelente prazo de retorno, com total suporte pedagógico, administrativo e comercial, gestão do dia a dia com treinamentos práticos e muito mais. Um negócio de sucesso que tem como sócios eu e Sidney Calais, presidente do Grupo Calais, uma holding de franquias com 30 anos de experiência e um time dedicado que vai te ajudar a trilhar o caminho certo com segurança rumo ao sucesso. Quer saber mais? Visite o nosso site e conheça o nosso plano de negócios. Esperamos por você!